Música No curso de Ciências Biológicas Bacharelado, você vai estudar a vida existente no planeta, da mais simples à mais complexa, e também participar de projetos e pesquisas direcionadas ao meio ambiente, à saúde e à biotecnologia. O vasto campo de estudos na graduação permite caminhos diversos, conforme seu interesse. Da pesquisa com células-tronco ao trabalho ambiental, a carreira do biólogo é abrangente e promissora. A atuação deste profissional é ainda fundamental na descoberta de aplicações de organismos na medicina, no desenvolvimento de medicamentos e na indústria, em áreas de fabricação de bebidas e alimentos. O campo de atuação do biólogo é amplo, o que aumentam as possibilidades de emprego. Uma das áreas com maior demanda é a ambiental. A preocupação com a sustentabilidade aquece o mercado, e o maior rigor na legislação ambiental aumenta a procura pelo profissional para elaborar relatórios de impacto ambiental. Ao concluir sua graduação, você poderá trabalhar com políticas de saúde, meio ambiente, biotecnologia, biossegurança, zoológicos, parques e reservas ecológicas, jardins botânicos, prestar concursos públicos, além de muitas outras áreas. Durante o curso, você vai ter acesso a disciplinas e conteúdos atualizados com as melhores práticas do mercado, e professores com formação acadêmica e profissional. Todo esse conhecimento vai te ajudar a conquistar o seu diploma de ensino superior e ampliar suas chances no mercado de trabalho. Realize seu sonho! Torne-se um profissional de sucesso na área da Biologia. Venha para a Unifateste! Legenda Adriana Zanotto